Seu Nersi é aposentado por invalidez e sua esposa, Dona Maria Lúcia, é dona de casa e tem uma das pernas amputadas. No dia 17 de outubro, o casal que mora no Bartira recebeu a visita de golpistas. Os criminosos fingiram ser funcionários da Caixa Econômica e pediram atualização de dados cadastrais. Eles trocaram o cartão bancário por um cartão falso e também pegaram o número de todos os documentos. Eu estou me sentindo muito triste, porque a única renda que a gente tinha, eles levou embora. E eles falaram que era da Caixa, que eles queriam o cartão, que eles vêm fazer prova de vida. Mas ninguém nunca vem fazer prova de vida. Eles avisam lá no banco, porque as vezes que foi para fazer, eles me avisaram lá no banco para me levar ele. Porque faz isso aí, né? Para ver se a pessoa está viva. Mas eles avisam lá no banco, não vem ninguém na casa da gente. Mas como que eu não estava aqui, eles aproveitou, porque meu velho sofreu derrama, a cabeça dele não é boa. Porque se eu estivesse aqui, eu falava para você, jamais eu tinha dado meu cartão para eles. Várias compras, saques e transferências bancárias foram realizadas pelos golpistas. Eles também sacaram a aposentadoria do senhor Nersi. E além disso, fizeram um empréstimo de 8.900 reais. Eles falaram para mim assim que eu tenho que pagar, porque como eles levaram o cartão aqui de dentro da minha casa, não houve fraude. Eu só não mostro o papel para você, que a gerente lá bateu lá para mim, porque não está aqui. Está lá em Rolândia com o advogado, porque a gente arrumou um advogado, né? A senhora está pagando o quanto desse empréstimo? Eu estou pagando esse mês, ele já descontou 265. Vai pagar por quantos anos? Seis anos. Difícil, né? Só o seu esposo aposentado? Só o meu velho esposo aposentado. Eu não aguento trabalhar, ele também não aguento. Ela faz um apelo por um posto policial no distrito do Bartira. A gente queria que o prefeito, os deputados de Rolândia, ou vocês, fizessem alguma coisa para a gente. Porque aqui nós estamos sozinhos aqui, por causa que aqui está acontecendo muita coisa. O patrimônio aqui, o Baitira, é pequeno, mas as turmas estão aproveitando. Nesse fim de ano está sendo muito roubo. A gente está com medo até de sair de casa, uma hora de precisão, porque a gente quase ninguém sai. Só sabe quem vai trabalhar. Mas a gente que já está velha e fica em casa. Uma horinha que você sai, se aproveita. Então, vamos lá.